E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje vai ser mais um vlog de leitura, mas esse vlog de leitura tá um pouco diferente. Porque eu vou ler dois livros de uma série nova chamada O Guardião do Bosque. E nesse vídeo você vai ver as minhas reações lendo o primeiro e o segundo livro. Já digo pra vocês que eu tô apaixonada nessa história. Tô sentindo falta dos personagens já, gente. O primeiro livro é O Filho do Traidor e ele foi escrito por Pedro Urvi, que é um autor espanhol. É uma mistura de fantasia com aventura juvenil. Até acho que tem uma mistura de várias outras histórias no meio dessa aqui, o que torna ela ainda melhor. Ele tem a temática medieval e tem toda a magia necessária pra fazer a gente se apaixonar por essa fantasia. E o segundo, que é o grande lançamento da vez, que é O Segredo do Rei. Nesse livro aqui, a gente já vê um personagem muito mais maduro, instruído, já conhecendo um pouco do mundo que o cerca. E aí ele vai começar a descobrir vários segredos sobre os pais dele. E também, obviamente, como diz o título, O Segredo do Rei. Então vocês estão preparados pra essa jornada aqui comigo? O e-book dele tá custando R$9,99. Ou seja, clica no link aqui embaixo e garante os seus livros. Ai, eu preciso falar outra coisa, tá? O e-book desses livros tá disponível no Kingdom Unlimited. Portanto, corre lá pra já baixar. Eu vou deixar na minutagem a parte com spoilers e a parte sem spoilers. Porque eu sei que tem muita gente aqui, uns queridinhos, que adora spoiler de livro. Eu não vou negar, eu também gosto, porque eu acho que me instiga mais a querer ler a história. Então pra quem quiser, pode ouvir os spoilers, mas pra quem não quiser, é só pular na minutagem. Fechou? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, toda essa pataquada. E claro, me seguir nas redes sociais, porque eu tô postando bastante vídeo lá no Instagram também. E é isso, bora pro vlog de leitura. Nesse início, já me veio 15 mil histórias diferentes. Na verdade, 15 mil histórias que eu gosto de fantasia medieval, assim. Que esse autor com certeza se inspirou. Não é possível, porque são coisas muito parecidas, assim. Vieram todas na minha cabeça. Uma delas é A Espada Era Lei, que é uma história da Disney, que eu assistia muito quando eu era pequena. E como o livro tem toda uma pegada infantil-juvenil, A Espada Era Lei, ele traz essa coisa mais pra criança-adolescente, sabe? É um filme da Disney que eu gostava muito, que conta a história do rei Arthur, mas principalmente da infância do rei Arthur. Como ele era muito maltratado e ele queria ser alguém na vida, mas tipo, ele não tinha muita perspectiva. E por conta do Merlin, ele acabou se tornando rei e tudo mais. Enfim, o pai do Lesgo, ele era um guardião. Que é meio que os caras, assim, meio que os espiões do rei. Aqueles caras que, tipo, provavelmente mexem com magia, tem muitos segredos e eles caçam pessoas que são inimigos internos e externos do rei também. E o pai dele ficou muito conhecido, o Drácon, enfim. Ele ficou muito conhecido porque ele foi, ele traiu o rei. E foi o próprio rei que presenciou isso. Mas obviamente que a gente não sabe muitas informações sobre essa situação, até porque acho que essa é a graça do livro, né? A gente tem que tentar descobrir se realmente ele era, ele foi um traidor ou se ele é inocente. O que aconteceu por trás de tudo isso. Mas até então, ele é um traidor. E o Lesgo, ele vive as consequências dessa traição do pai dele, que aconteceu três anos atrás. E agora ele tem 15 anos. Assim, ele sofre muito com isso na aldeia em que ele vive. Então ele é maltratado, ele perdeu todas as coisas que ele tinha. Inclusive a família dele, né? Que acabou todo mundo falecendo, inclusive o pai. Foi o último que lhe restava. E ele perdeu as posses, porque como o pai dele foi denominado traidor, ele perdeu tudo que ele tinha. E ele começou a trabalhar pra um cara como assistente dele, né? Como serviçal. E isso me lembrou muito Espadeira Lei, justamente porque o Arthur, ele era um serviçal de um cara muito parecido com esse que o Pedro Urvi descreve. Outra história que me lembrou bastante foi Eragon, porque tem toda essa parte medieval. Mas também porque esse livro, além de ser na época medieval, ele também fala muito sobre magia. Então já teve alguns vislumbres, assim, que eu fiquei pensando... Hum, esse menino tem magia. Esse menino tem magia, tô sentindo que ele tem magia. Vendo, tem aqui um poder verde esvoaçante, brilhoso aqui, que tem magia nesse menino. Só não sei por que que tem e não sei como que tem. Mas tem. Pra mim é muito difícil me inteirar em leituras infantil juvenis. Pra mim é bem difícil. Com a idade que eu tenho... É, tá bom. Não é que a idade que eu tenho, é que eu acho que eu não me prendo mais tanto nesses livros. Mas uma coisa que eu gostei desse daqui é que ele tem pontos em que eu fico assim... Hum, tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Por exemplo, um guardião, ele aparece lá na aldeia. Ele vai falar com o Lesgo. E ele fala que, por direito, sendo filho de um guardião, ele tendo todos os pré-requisitos pra se tornar um guardião. Porque ele passou duas semanas espionando o Lesgo e tudo mais. Ele tem o direito de receber um convite pra entrar na guarda dos guardiões lá. Pra ser um guardião também, pra treinar durante quatro anos. E, tipo, descobrir os segredos dos guardiões. E se tornar, fazer parte daquele grupo e tudo mais. Então, ele chama o Lesgo pra fazer parte disso. Claro que ele vai ser maltratado tanto lá quanto aqui nessa aldeia. Porque ele é filho de um traidor. Então, todo mundo ali dos guardiões tem uma vergonha enorme do que o pai dele fez. Seja lá o que foi, que eu também não sei direito o que ele fez. Só sei que tem que haver com o cara lá do norte do inverno. Só sei isso. Mas, ainda assim, seria uma oportunidade de vida diferente da dele. E quando ele tá saindo, ele deixa escapar que os pertences do pai, do Lesgo, foram trazidos pra ele de volta. Só que nada chegou pro Lesgo. Então, ele fica assim, hum, alguma coisa tem aí. E o senhor que cuida dele, o Ulf, ele fica meio desconcertado com essa fala. Então, óbvio que você já começa a perceber que o cara escondeu alguma coisa do Lesgo. Então, ele chega mais cedo em casa um dia. E ele vai até o baú do cara, que ele tem certeza que tem alguma coisa naquele baú. E quando ele pega o baú, tem uma trouxinha de roupa, uma trouxinha de coisas assim do pai dele. E tem o manto do pai dele, de guardião, que inclusive tem um buraco assim no peito, atravessado. Provavelmente foi como ele foi morto. E tem uma caixinha vermelha de madeira e tal. E dentro dessa caixinha tinha o quê? Um ovo. Ovo do quê? Não sei ainda, preciso terminar de ler. Que tem uma magia ali, porque ele se mexe na mão do Lesgo e tudo mais. Então, tem toda uma magia dentro daquele ovo que eu não sei do que é ainda. Se for de dragão, aí é mais ainda parecido com o Ergon. Porque eu vi essa semelhança ali também. E aí, o que que acontece? Por ele se sentir traído pelo Wolf, que não entregou esses pertences do pai dele. Ele resolve seguir, mesmo assim, mesmo sabendo que vai ser motivo de chacota. E vai ser tratado muito mal entre os guardiões. Ele decide ir pra se tornar um guardião e tentar tirar a culpa do pai dele. Porque ele tem muita certeza, ele tem 100% de certeza que não foi o pai dele. Que tipo, que o pai dele não é um traidor. Foi acusado injustamente, né? Em todas essas circunstâncias. E aí, ele vai pra se tornar um guardião. E eu tô bem nessa parte em que ele começa a conhecer os outros candidatos. Os outros escolhidos e aguardiões. Que tem meninos e meninas também. Fortões, valentões. Pessoas ricas, pobres, magras, altas. Enfim, de todos os tipos. Ele acaba de conhecer um menino que se chama... Eu e minhas dificuldades. De lembrar do nome das pessoas. Gente, sério. Uma menina que se chama Ingrid, que é super valentona. E um menino que se chama Ejo. 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 Enfim. E ele é super... Tem um vocabulário muito extenso, assim. Ele fala super certinho. Não entendi ainda porquê. Mas eles discutem um pouco sobre metamorfos. A gente acaba descobrindo que existem essas lendas nesse condado, né? Nesse país que a gente conhece. Que existem essas lendas que falam que existem metamorfos entre eles. E que podem ser só seres místicos. Ou até seres humanos que nasceram com essas habilidades. De se transformar em outras pessoas. Em animais. E passar despercebidos. E agora a gente vai ver basicamente ele entrando pra esses guardiões. E a gente tentando entender um pouco melhor. Se o pai dele é culpado ou não. Mas é um menino muito sofrido, gente. Ele sofre muito. Todo mundo quer bater nele. Eu odeio essa coisa de que você é... Você é taxado com alguém. Por conta do seu pai e sua mãe. Isso tem em Bridgerton também. Mas é porque é de época, né? É coisa tipo antiga. Bom dia, amigos. Eu li mais. E dessa vez eu tô na página 249 já. Tô no capítulo 21. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro. Primeiro. Uma das coisas que eu gosto muito nele. É que tem uma rotina. Que inclusive é uma das coisas que eu sinto muito falta. Nos livros de fantasia atuais. Eu sinto que as autoras elas colocam tudo muito rápido. E tipo, sempre tem um acontecimento muito diferente. Elas esquecem dessa parte da rotina. Dia a dia das pessoas. Que é o que constrói, na verdade, as relações humanas. É o que constrói a base da história. O Lesgo, ele tá estudando, né? Nos Guardiões. E a gente já sabe que ia ser difícil no quesito de ele ser o filho do traidor. Mas, surpreendentemente. Com o grupo dele da cabana. Ele não tem esse problema. É basicamente aquele clichê dos desajustados. Que eu adoro. E na verdade eu acho que funcionou bastante pra esse livro. São desajustadas e diferentonas, assim. Cada um tem a sua personalidade. E na verdade é uma coisa que não me incomoda. Mas eu acho que poderia ter sido mais sutil. Eu acho que esse livro, por ele ser um livro infanto-juvenil. Ele não trabalha muito com personagens cinzas. Que é uma coisa que eu já tô acostumada. O grupinho ali deles, apesar de cada um ter uma personalidade. Essa personalidade, ela é muito forte. Na minha opinião, daria pra ser um pouco mais sutil. Por exemplo, tem uma menina lá, que é do grupinho deles. Que é a Nilça. Menina ruiva e tudo mais. E ela é bem desastrada. Mas ela tem ódio por magia. Porque um mago matou o pai dela. Falam que um mago matou o pai dela. Ela também não tem certeza se foi um mago. Mas ela odeia magia de todos os jeitos. A magia é muito rara. E ela é vista como uma coisa perigosa. Uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. E poucas pessoas têm esse dom. Mas ela é bem ignorante nesse ponto. Porque ela, até a curandeira do local que usa magia. Ela fica brava por ela usar magia. Porque tipo, mesmo que ela esteja salvando. A magia sempre vai ter alguma coisa ruim. E isso é um pouco forçado no livro. Porque tipo, ela sempre serra as mãos. E fica muito brava. Em contextos que às vezes nem encaixava ela ficar brava. Sabe? Do nada assim, com a situação. Poderia só fechar a cara. E ficar um pouco mais receosa com a coisa. Eles acham que eu sinto um pouco... Eu sinto que ele força um pouco a personalidade dos seis ali. Que estão juntos. Mas isso porque é um livro infanto-juvenil. Eu sinto que precisa disso num livro infanto-juvenil. Sabe? É uma coisa que eu não faria igual. Aquelas, né? Muito escritora. Mas é uma coisa que não me agrada tanto, assim. Na leitura. Eu acho que fica um pouco forçado demais. E não tão natural. Mas uma coisa que eu gostei também no livro. É que ao mesmo tempo que ele é clichê. Ele não é. Porque quando você espera que eles percam em tudo. Eles vão lá e ganham. E aí você fica... Ai, diferente! Mas enfim. Tipo assim. Eles têm provas em cada estação. Então no final da primavera. No final do verão. No final do inverno. E no final do outono. E aí eles acabaram de passar pela primeira prova. Que é no final da primavera. E assim. Eles têm as provas individuais. E eles têm as provas em grupo também. E as provas individuais. Eles foram muito mal. Mas é muito legal. Porque eu vejo que eles não tiveram nenhum momento assim. Que foi muito briga. E que eles deram errado. Eles brigam às vezes. Não muito forte. Mas dão umas briguinhas ali. Mas ambos se ajudam dentro do grupo. Então você vê que tipo. Ao mesmo tempo que eles são diferentes. Eles têm essa noção de que eles precisam trabalhar juntos. Senão eles não vão passar no rolê. Então um ajuda o outro. Nas fraquezas do outro. Assim. Eu acho bem legal. E bem satisfatório de ler. Porque eu não gosto muito quando tem essas desavenças. Sabe? Tipo. Eu acho que me dá mais ansiedade pro negócio rolar. Eu sinto que os personagens são burros. Quando eles sabem que tem que fazer uma coisa. E vão fazer outra. Sabe? Sei lá. E aí eles acabaram de passar pela prova em grupo também. Que é uma prova que eles precisam chegar na linha de chegada juntos. Senão eles não passam. Então ninguém pode ficar pra trás. Eu gostei muito. Porque eles foram se resolvendo. E o Lesgo. Ele vai tomando o lugar dele dentro desse grupo. Todo mundo vê que ele é super gentil. Prestativo. Proativo. E tudo mais. Então. No final das contas. Ele acabou sendo atingido por uma flecha. Então todo mundo se mobilizou pra ajudar ele. Porque ele faz isso pelas pessoas. Ele também se mobiliza pra ajudar as pessoas dentro do grupo. Sabe? Enfim. Eles conseguiram chegar e tudo mais. As notas individuais deles não foram tão boas. Mas como eles salvaram o Lesgo da morte. Saíram com ele correndo até o acampamento por conta dessa flecha. E todos carregaram ele basicamente. Eles ganharam uma folha a mais. Que assim, na prova, a nota deles é folhas. É tipo um negocinho de madeira, assim. Se eles tiverem uma folha, eles não passaram. Se eles tiverem duas, eles passaram. Mas precisam melhorar. E se eles tiverem três, é porque eles são excepcionais no rolê. E aí, todos tiveram uma ou duas flechas. Tipo, nas quatro diferentes maestrias que eles precisam aprender pra se tornar um guardião. E aí, o Dolbarar. Que é o guardião master, assim, do acampamento mais velho e tudo mais. Ele deu uma folha pra cada um por ter salvado o Lesgo. E aí, eles vão usar pra, tipo, ajudar a nota no individual. Mas ainda assim, eles precisam melhorar muito nas maestrias. E aí, o Lesgo ficou, tipo... Ele chegou lá na enfermaria com o coração parado. Com o coração, tipo... Ele tinha morrido mesmo. E aí, a curandeira ajudou ele e reavivou o coração dele. Porque ela tem magia e ele também tem magia. E aí, a gente descobriu que essa flecha que atingiu o Lesgo foi lançada por uma pessoa que realmente queria matar ele. Porque pelos vestígios ali da floresta, essa flecha, ela seria... Ela foi lançada pra atingir o coração dele. Eu tô passada, chocada. E aí, ficou um clima muito tenso, assim. Mas eu senti muito uma vibe Dumbledore agora. Porque o Dolbarar foi conversar com o Lesgo, né? Sobre toda essa questão. Falando que ele se sente muito triste por alguém ter lançado essa flecha pra matar o Lesgo. Foi uma tentativa de assassinato. Que isso nunca tinha acontecido no acampamento. E que isso só mostra pra ele que tem uma laranja podre ali entre eles, entendeu? Porque os guardiões, eles têm brigas, já teve acidentes e tudo mais. Mas nunca um quis matar o outro. Isso vai totalmente contra a ideia de ser um guardião. Porque o guardião, ele protege quem é da família dele, dos guardiões ali. Então, eles fariam de tudo pra descobrir quem era a pessoa. Porque a flecha, além de tudo, ela estava envenenada. E era um veneno que os guardiões aprendiam a partir do terceiro ano. Então, poderia ser alguém do terceiro ano ou pra cima. Que seria um dos guardiões já formados que estão ali no acampamento. O momento Dumbledore foi que ele começou a falar do pai do Lesgo. E da traição que ele teve. Mas ele não falou de um jeito, assim, tipo, muito puto com a situação. Ele falou como uma nostalgia. Porque ele era muito amigo do pai do Lesgo. E ele também não entendia o que aconteceu nessa traição. O que foi que mudou, entendeu? Ninguém imaginava que ele ia trair o rei. Pelo que eu entendi, foi durante uma travessia. Que ele insistiu pra que eles fossem por um caminho. E era justamente o caminho que o senhor guardião dos invernos lá. Que o senhor dos invernos lá. Ele tinha armado uma arapuca lá pro rei. Além disso, os guardiões, outros guardiões do rei, da infantaria. Disseram que viram o Dacon lançar uma flecha no rei. E tentar matar o rei. Que a flecha foi pra clavícula dele, mas ia pro coração. Então, assim, ao mesmo tempo que essa história pode ser que seja uma traição mesmo. Também pode ser que não. Pode ser que, tipo, sei lá. Até o próprio rei tenha inventado essa história. Porque o Dacon fez algo que ele não queria. Ou porque ele tava tramando alguma coisa. E o Dacon quis impedir pra proteger o reino. Eu sinto que pode ser uma coisa assim. Não, não. Ele tem toda a razão. Outra coisa. Tem uma frase nessa parte que eu passei. Que me remete muito às minhas teorias de livros de fantasia. Que é... O corpo do cara não foi encontrado. Já começa a por aí. Se o corpo da pessoa não foi encontrado, não quer dizer que ela tá morta. A gente não pode falar 100% de certeza que ela tá morta. Então, pra mim, no final desse livro, provavelmente, o pai dele vai aparecer. E aí, no segundo, que é o segredo do rei, né? A gente vai conhecer o segredo do rei. Porque o rei tava mentindo. Tenho certeza absoluta. É, tá bom. E é isso. Não sei, né? Vamos saber. Vamos saber o decorrer das coisas. Gente, eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa que é importante. Mas que é uma crítica sobre esse livro. Que eu esqueci justamente porque o autor não colocou tantos pontos necessários pra que eu lembrasse desse fato. Lembra o ovo que eu disse lá no começo do vlog? Então, esse ovo se eclodiu. Virou um lagartinho. Eu acho que é um dragão. Porque tem duas cristas na costa dele e não tem asas ainda. Mas não é um dragão que não tem asas ainda. E virou um bichinho e tal. Que criou uma conexão com o Lesgo. Como se fosse um presente pra ele, né? Só que assim, depois que ele nasceu. O único vislumbre que a gente teve desse bicho. Foi quando o Lesgo tava quase morrendo. Ele morreu, na verdade. E aí falam que o bicho ficava, tipo, gritando. E muito agitado. Porque justamente sentia, né? Que o Lesgo tinha morrido. Depois voltado à vida. Enfim, que ele ficou muito gritando, não sei o que, com o pessoal. Mas fora isso, no dia a dia, nas provas, não ouvimos falar do bicho, tá? Eu, pelo menos, às vezes me pergunto. Tá, mas e a convivência com o bicho dentro da cabana? Como é que tá sendo? Não temos informação sobre isso? Na minha opinião, eu acho que ele deveria ter deixado esse bicho pra nascer. Lá no final do livro. Se ele não ia colocar detalhes do bicho durante as provas e, tipo, convivência com ele durante o tempo, né? Como era difícil, sei lá, esconder dos guardiões que tinham o bicho ali. Você fica se perguntando, né? Tá aí, ninguém percebeu que tinha um dragão lá? Um bichinho? Um lagartinho? Ninguém percebeu? Dentro da cabana? Acho meio estranho, sabe? Enfim, só essa crítica. Eu terminei o livro. E, cara, ó, quem não quiser spoilers desse primeiro livro, já pula essa minutagem. Seguinte, eu terminei O Filho do Traidor. E ele me surpreendeu, tá? Porque eu não achei que ia acabar do jeito que acabou. Mas, assim, eu tenho alguns pontos. Que depois eu fiz uns comparativos e aí cheguei em algumas conclusões. Eu vou passar aqui pra vocês. Seguinte, esse final foi muito gostoso de ler. E ele me lembrou muito o final do primeiro livro de Harry Potter. Ele, inclusive, depois que eu parei pra pensar e tudo mais, ele me remete bastante aos livros de Harry Potter. Principalmente ao primeiro, que ele é mais infanto-juvenil. Pensa comigo que esse segundo, se ele seguir a mesma vibe dos livros de Harry Potter, ele vai ter um amadurecimento um pouco maior. E vai trazer mais detalhes sobre, enfim, as coisas desse universo pra gente. Inclusive, eu tô bem animada pra ler esse segundo, que é O Segredo do Rei. Olha essa capa, que linda. Ao mesmo tempo que você entra na história, que você se envolve com os personagens e tudo mais. Então, são personagens que ou são bons ou são ruins. Tem falas, assim, que são um pouco mais diretas. Por exemplo, eles falam, ah, eles lutaram durante duas horas. Ele não descreve as duas horas de luta, não sei o quê. Ele descreve só o necessário. E eu acredito que seja por isso, inclusive, que o livro não tem 500 páginas. Porque se ele descrevesse cada momentozinho, assim, pra compor uma base mais forte da história, ele não seria um livro infanto-juvenil. Ele seria um livro mais adulto. E eu acho que ele teria muito mais páginas, obviamente. Ele tem muita coisa por trás, O Filho do Traidor. Então, ele tem lição de moral. Ele tem amizade. Principalmente amizade. Não tem muito amor ainda. É muito bonito, é muito gostoso de ler, na verdade, os cinco... Cinco? Seis. Os seis do grupo ali, do Lesgo, aumentando a amizade deles e fortalecendo a amizade, né? Mesmo que aconteça uma coisa ou outra, a gente vê que eles estão se fortalecendo e que eles gostam um do outro. Que apesar das diferenças, das fraquezas um do outro, eles se fortalecem. Então, juntos eles se ajudam, né? E esse final, na verdade, ele me surpreendeu por quê? Porque eu não imaginava que eles já iam descobrir que, realmente, o pai do Lesgo era inocente em tudo isso. Eu não imaginava que o Dartor, o mago do inverno lá, que é contra o rei, que ele estivesse possuindo as pessoas e tomando conta do corpo delas, assim, pra poder tomar ações contra o rei. Que foi o que aconteceu com esse Devin, né? Que era o recrutador e tudo mais. E aconteceu com o pai do Lesgo também. E aí, o rei já tirou todas as acusações do pai do Lesgo. Óbvio, né, que ele ainda tá morto. Que eu também tenho essa teoria de que talvez ele não esteja morto. E aí, tudo se resolveu. O Lesgo, ele vai voltar a ter as terras do pai dele e tudo que era dele lá no vilarejo que ele mora. Tô bem curiosa pra quando ele voltar pra lá. E depois, no ano seguinte, ele vai voltar pra continuar estudando, pra se tornar um guardião. Tô curiosa, gente, pra saber o que vai acontecer. Mas agora acabou de surgir uma teoria na minha cabeça. Vou até tomar uma água, peraí. Ah, como não tem corpo do pai do Lesgo, ia ser muito incrível se a gente visse o Lesgo lutando com o próprio pai possuído pelo Dartor. Ih, rapaz. Sabe, o cara do mal lá contra o rei. E aí, o Lesgo vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar aquela runa antiga do peito do pai pra ele não ser mais possuído pelo Dartor. Aí vai ser, aí vai ser mal, óia, vai ser legal aí. Ah, uma coisa que assim, só uma crítica. Que eu espero ver um pouco mais no próximo livro. O dragãozinho, que até agora é uma lagartixa. Ah, gente, não tem muita coisa que der. Ele serviu só pra avisar o Lesgo através de magia, né? Ah, e o que seria legal nesse segundo livro? A gente vê o Lesgo desenvolvendo um pouco mais sobre a magia, né? Estudando um pouco mais sobre a magia, desenvolvendo os poderes dele. Quem sabe ele vira o mago do rei? Tô sentindo essa vibe. Bom, vamos lá. Comecei o segundo livro, O Segredo do Rei. Cara, que comecinho gostoso! Ai, que delícia! Ele volta pra cidade dele, pro vilarejo dele. E aí todo mundo já meio que tá sabendo realmente do que aconteceu. Que ele salvou o rei, que o pai dele foi considerado inocente. E que ele vai receber as terras de volta dele. Inclusive com o decreto do rei, o mandato do rei e tudo mais. E ele volta a encontrar o Ulf, que é o senhor dele lá do comecinho do outro livro. Basicamente é a quem ele deve muito, já que depois que ele foi posto na rua, depois que o pai dele foi considerado traidor, ele precisava de algum lugar pra trabalhar e pra morar, basicamente. E o Ulf, mesmo sendo o Hans Zins, é uma pessoa difícil, com temperamento difícil. Ele trouxe o Let's Go pra casa dele e ficou sendo o servente dele, né, basicamente. Enfim, foi muito bonito de ver e eu gosto dessa coisa da justiça, sabe? Porque daí todo povoado, esse Ulf, ele fez todo mundo, tipo, ver que tratou o menino igual ao lixo. O pai dele era inocente. Que na verdade ninguém deveria tratar ninguém como lixo, né? E esse Ulf, o que que acontece? Ele era horrível com o Let's Go também. Mas, ele é horrível com todo mundo. E não é horrível, é basicamente, tem o temperamento forte. Ele falava que o Let's Go precisava ser forte, então ele ia dormir fora no frio. Porque um soldado igual ele, que já lutou na infantaria e tudo mais, ele dormia no frio sem problemas e o Let's Go também precisava. Então, tipo assim, o Ulf, ele tratava todo mundo da mesma forma que ele tratava o Let's Go. O Let's Go sabia que o Ulf não fazia distinção com ele. Igual as outras pessoas faziam, sabe? Então, ele devia muito ao cara, as terras do pai dele, que foram dadas pra um primo distante do conde lá. O Let's Go foi até lá e reivindicou as terras dele. Teve até uma treta lá, porque o cara não queria sair. Mas aí o conde chegou e falou, não, eu conheço você, conheço seu pai. Então, eu sei que é pra ser seu lugar aqui mesmo. O cara vai sair e você pode ficar com as suas terras e tudo mais. Mas eu sou muito feliz, muito grato por ele ter sido considerado inocente. Porque realmente eu achava que não era do feitio do seu pai cometer um ato de traição. E é muito gostoso, porque esse início, ele revela tudo o que uma pessoa que gosta de fantasia, gosta nos livros de fantasia. A justiça. A pessoa passa por tudo do primeiro livro e do segundo livro é aquela beleza. É daquela sensação de finalmente, finalmente a justiça foi feita. E eu já percebi nesse início, uma evolução do Let's Go no quesito maturidade. Sabia que ele já era um cara muito, né, gente boa assim no começo, que ele tem um coração enorme. Mas aqui, ele tem um pouco mais de sabedoria do que no primeiro livro. Então é gostoso de ver essa evolução dele, embora ele só tenha crescido um ano, basicamente. Aí ele escolhe uma governanta pra casa dele, que foi uma coisa que eu adorei. Porque é uma governanta que tinha contato com a mãe dele. Elas cresceram juntas nesse povoado. E ela sabe muito sobre a mãe dele e sobre o pai. E aí que entra o começo desse livro, que é onde vai se situar toda a situação. Quando essa mulher começa a contar um pouco mais sobre a mãe do Let's Go e o pai. E ela falava que eles se amavam muito, 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 muito. Mas a mãe dele, apesar de ela ser uma mulher muito linda, ela era de longe. Não era aquela donzela indefesa, inocente, que não tinha voz. Ela escondia um vulcão dentro dela. Então, ela sempre falava pras pessoas o que ela pensava. Um dos motivos pelos quais a mãe dele e o pai brigavam, às vezes, era por dois fatores. O primeiro é que ela não acreditava, ela não confiava 100% no rei, igual o pai dele. O pai dele, como um guardião nato, ele acreditava no rei, cuidava do rei, protegia o rei com unhas e dentes. Então, basicamente, ele era, assim, fiel ao rei até o fim. E a mãe dele já acreditava que as pessoas não podiam ser fiéis às outras com todo o seu coração, sabe? A não ser que você conhecesse muito bem. Um rei, por exemplo, era difícil você ser fiel. Ela já não gostava muito do rei. E, pelo que eu entendi, tem algum fator que deixava a mãe do Let's Go com mais medo ainda. Que fazia com que ela não gostasse do rei e que ela brigasse um pouco com o pai do Let's Go. Pra que ele também não confiasse 100% no rei, sabe? Então, aqui eu já tô assim, hum, que segredo do rei que a gente vai descobrir. O outro fator era que ela tinha o dom. E essa mulher, sabia? Essa Marta, que é a governanta atual da casa dele lá, que ele contratou. Porque elas cresceram juntas e o poder mãe do Let's Go se materializou a primeira vez quando elas estavam juntas, quando elas eram crianças. Mas, assim, tô curiosa pra saber. E agora, o que aconteceu? Por que eu tô vindo aqui gravar? Porque mudou um pouco o tema do livro num tema. Mudou um pouco uma passada de tempo. Porque agora o Let's Go tá indo até a casa Olaf Stone pra passar o tempo com o Edil. Ele é de uma família rica, nobre e tudo mais. E o Let's Go vai visitar eles. E aí, eu já percebi aqui, que foi uma coisa que talvez o Let's Go não tenha percebido. Porque eu não vi comentário dele durante o livro. Que quando ele tava lá com o Gondor, que é o chefe do vilarejo, e o assessor dele lá, eles estavam conversando. E o Let's Go perguntou sobre a mãe dele. Como é que a mãe dele tinha morrido e se tinha algum registro sobre isso ali no povoado. E o cara, o Limus, que faz o negócio do povoado, que anota as coisas, enfim. Ele disse que ele não tinha anotado a morte dela porque não aconteceu ali. E aconteceu nas terras do Conde Olaf Stone. E eu não sei se o Let's Go fez a conexão, mas o Conde Olaf Stone é pai do Edil. E aí, eu tô achando que ele vai pra lá e a gente vai descobrir um monte de coisa da mãe dele. Tô curiosa e volto com vocês pra update. Aconteceu tanta coisa, temos uma guerra. E o pai do Edil, ele tá pendendo pra trair o rei. Porque como a gente já descobriu lá no primeiro livro, ele é filho de um conde. Na verdade, o trono, por família, assim, deveria ir para o pai do Edil. Para a família do Edil. E não pro rei. Mas o rei venceu a batalha, né? A família do rei venceu a batalha. Então, eles ficaram com o trono. Então, existe uma picuinha ali entre as famílias. Eles tão vivendo ali no segundo ano. Tá incrível. Tá muito legal, inclusive. A gente ainda tem as quatro maestrias. Só que elas tão ainda mais difíceis, assim, pra eles. E ainda tem o Camu, né? Que é o dragãozinho. E ele tá ficando, tipo, cada vez mais brincalhão, esfomeado e tudo mais. O Edil, ele tá estudando um pouco sobre a magia do Lesgo e do Camu. Pra entender direito como é que funciona isso. Uma coisa muito engraçada. Engraçada, não. Uma coisa que aconteceu é que antes deles irem pro acampamento. O Edil, o Lesgo e o Camu foram atacados por aquele mago. Teve um mago? Nem sei se eu cheguei a comentar. Mas é um mago que o Lesgo viu o pai do Edil falando com ele lá no castelo. Inclusive, ele chegou, falou pros irmãos e tudo mais. Eles mandaram ele ir embora porque o pai deles ia ficar, né? Nervoso de o Lesgo ter espionado, entre aspas, o que ele tava fazendo. E, enfim, ele tava pendendo pra traição ali no rolê. E aí, eles acabaram encontrando esse mago quando eles estavam indo pro ponto de encontro. Pra ir pro acampamento dos guardiões. E esse cara é muito do mal. E ele tava com um troll das neves. Que é um bicho muito difícil de controlar a cabeça dele. Mas ele tava controlando. Então, assim, mega poderosos esses magos do Dartor. Dartor. Eu passei um vídeo inteiro falando o nome errado do cara. E hoje, nos 45 do segundo tempo, eu acerto. O Dartor, o senhor sombrio do inverno, do norte. Enfim. Agora, a gente tá tendo mais notícias da guerra. Então, cada vez mais, a guerra tá se instaurando. O Uthar, que é o rei ali, ele já levou, pelos boatos, né? Ele já levou os homens dele até o Dartor. Já teve umas três batalhas. Só que eles foram obrigados a recuar. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que vai ter uma guerra em breve. Eu quero entender como isso vai acontecer. Quero entender também qual que é o segredo do rei. Que a gente viu lá no começo e não viu mais. Ah, e tem uma menina que se chama Val. Valéria. É o nome da minha mãe. E ela não me desce. E não gosto dela. Ela fica tentando puxar a conversa com o Lesgo. E ela é super, assim, desenvolta. Só que o problema é que ela não é agradável. Ela fala umas asneiras que você fala que ela tá se achando, sabe? Eu não gosto. Eu gosto da Astrid. Que é, provavelmente, o par romântico do Lesgo. Volto com updates pra vocês. Tá? Só sei que eu tô gostando muito. Então eu tô um pouco cansada hoje, por isso que eu tô com esse olhinho. Amanhã eu vou ter que acordar cedo, cedo, cedo. Mas, é... Tô curtindo. Eu tô com essa cara de acabada porque eu estou literalmente acabada. Mas, eu fui pra São Paulo hoje. O que que me ajudou nessa viagem de hoje? Eu terminei o segredo do rei. E assim, eu vou ser sincera. Eu fiz uma coisa errada nesse vlog de leitura. Que eu não tava esperando esse final. Ia se virar... Não é reviravolta, é os plots desse final. Eu queria ter gravado a minha reação. Aí, vocês iam ver uma reação genuína. Mas, eu preciso falar sobre esse final aqui com vocês. Porque, gente... No meio do ônibus, eu ficava assim... Quê? Como assim? Hã? O que que a gente... O que que tá acontecendo? Estávamos lá nas provas, na rotininha normal dos guardiões. E aí, a guerra começou a se instaurar. Então, primeiro, a gente via uns guardiões indo pra guerra, né? Os mais instruídos. O pessoal do rei mesmo. Aí, depois, a gente começou a ver instrutores e todo o pessoal, assim, mais velho do acampamento indo. E só sobraram, tipo, os quatro da maestria. Só eles. E o do barar lá, que é o mestre maior. E todos os alunos, né? Só sobrou eles. Até que chegou um momento que um decreto do rei falou... Viu, galera? Tem vários soldados presos em uma geleira. E a gente não tem quem mandar. Porque o resto do pessoal tá lá no sul. E esse pessoal tá preso no norte. E a gente precisava que alguém fosse lá pra poder salvar todo mundo da geleira. Quem que vai? Exato. Primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de aprendizes de guardiões. E o Lesgo e toda a trupe dele, toda a equipe dele, vai pra essa geleira pra poder salvar o povo. Então, tipo assim... Eles até falam a prova de inverno, que são duas provas nesse segundo ano, né? A de verão e a de inverno. A de verão já foi feita e a de inverno vai ser esse resgate. Vocês vão ter que resgatar o povo lá. E é isso. Tipo, essa vai ser a prova de vocês. Tudo bem, né? Vocês se preparam a vida inteira pra isso. Então, é meio que uma prova de valendo, entendeu? Vamos ver no que vai dar. Tem uma mudança muito grande de uma hora pra outra. São todos aprendizes. E aí, quando eles vão pra essa parte da guerra mesmo, a morte tá ali do lado, entendeu? Então, eles têm que lutar pra sobreviver, lutar pela vida dos outros também ali. Então, você vê o peso disso, de uma hora pra outra. E aí, o que que acontece? Gente, é muita coisa que eu nem sei nem o que falar. Aí, eles salvam o pessoal lá. Eles não salvam, né? Os soldados, na verdade. Eles passam pra um outro lado. E do outro lado dessa geleira, tem uma aldeia de selvagens do gelo. Que são, basicamente, seres humanos. Só que eles têm a pele azulada, sabe? Eles vêm a essa aldeia, só que essa aldeia só tem crianças, mulheres e idosos. E estão todos mortos. Todos estão mortos. E aí, eles encontram soldados dos Garras de Ferro. Que são soldados, tipo, mais ferrenhos, assim, do rei. E aí, esses soldados chegam. E só tem duas equipes, né? A equipe do Lesgo, que é da Ingrid como capitã. E a equipe do Molak, que é o menino do terceiro ano. Que ele tem uma equipe que é super gente boa também, sabe? E aí, quando eles encontram com os soldados, o que que os soldados falam? Sim, foi a gente que fez esse massacre. E eles ficam chocados, porque eles não achavam que isso poderia vir dos soldados do rei. E, inclusive, foi o rei que mandou a gente fazer isso. Vocês acham que o rei é bonzinho? Que o rei é tudo de bom? Mas não, ele que mandou a gente matar todo mundo aqui. E eles ficam, tipo, completamente desnorteados. Porque eles estão ouvindo uma coisa que eles não querem acreditar. E fica difícil pra eles acreditarem. Mas aí, tem uma dúvida do tipo, realmente foram eles que mataram. Mas será que foi o rei mesmo que mandou? Enfim. E aí, quando eles menos esperam, aparecem selvagens lá. Que, inclusive, estão com um mago do Dartor. Aquele mago que o Edwin encontra com o Lesgo no começo da história e tudo mais. Eles têm que começar a correr pra fugir. Só que nisso, eles já matam dois... Dois não. Três aprendizes de guardião da outra equipe. E aí, todo mundo sai correndo, tentando desviar. Tentando fugir daquele selvagem. Só que o Lesgo é pego porque o mago lança um feitiço nele pra ele adormecer. E aí, ele só acorda numa cela no dia seguinte. E é a partir daqui que começa o tiro, porrada e bomba, tá, gente? Porque vocês pensam que acabou ou não? Esse livro, inclusive, quando você pensa que tá acabando, você fala... Meu Deus do céu, mas tem mais! Aí, ele chega lá no covil dos selvagens. E ele pensa que ele só vai encontrar os selvagens e o mago. E eles começam a conversar na frente do Lesgo e tal. O que que acontece? O D'Arthur chega, né? O chefão de tudo. O antagonista do rei. Ele chega pra poder falar diretamente com o Lesgo e fala assim... Se você topar fazer tudo o que a gente quiser, né? O mago fala... Se você topar seguir as nossas instruções a partir de agora... A gente solta a capitã do seu time e o capitão da outra equipe. Que estão presos em algum outro lugar. Porque eles entraram antes da equipe do Lesgo. E aí, ele falou... Não, eu topo. Pra salvar a Ingrid e o Molaque, tá tudo... Eu topo suave. E aí, o D'Arthur começa a falar com ele. E aí, ele fala assim... Ai, porque o seu pai, na verdade, ele não... Ele queria fazer o que ele fez. Ele queria, realmente, matar o rei. Porque as instruções que eu dei pra ele foi, justamente, levar o rei pelo lugar que tinha a emboscada. Mas não matar o rei. Só que ele viu que o rei percebeu antes do que todo mundo tinha essa emboscada. Porque ele recebeu um aviso de um outro mensageiro. Ele decidiu não ir por lá. E começou uma briga. E o seu pai tentou matar o rei pra, justamente, não sair perdendo nessa questão. E aí, o Lesgo falou assim... Mas como assim? O rei mesmo falou que ele era inocente? Não sei o quê. E aí, o D'Arthur falou assim... Não, ele fez isso. E a gente mandou o Daven pro acampamento dos guardiões pra tentar matar o rei no ano passado. Por quê? Se ele conseguisse matar o rei, melhor. Mas se ele não conseguisse, pelo menos, ele ia trazer essa informação de que tinha muita gente possuída por mim. Pelo D'Arthur. E que, provavelmente, seu pai também estaria possuído. Então, ele se tornaria inocente. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Aí, o Lesgo falou assim... Não, mas não é possível. Não sei o quê. Aí, o D'Arthur mandou assim... Sim, é possível. Ele fez isso porque ele era o meu esposo. E aí, eu fiquei assim... Primeiro, eu falei... Why? O pai do Lesgo é gay? Aí, depois... Porque o D'Arthur usa uma máscara. E aí, ele tira e fala assim... Eu sou a sua mãe. E aí, é uma mulher, né? Por trás da máscara e todo o encanto de D'Arthur. E é a mulher que ele vê no retrato, lá no início do livro também. Só que o Lesgo não tem muito tempo pra processar. Ele só fica falando... Não, não, não. Eu só sei que o mago apaga ele e decide que ele vai voltar pro acampamento. E ele promete pra eles que ele não vai contar sobre isso pra ninguém. Porque era condição pra que ele pudesse sair de lá vivo. E ele volta pro acampamento com essa incógnita de tipo... Eu vi a minha mãe. Eu tenho certeza que é a minha mãe. Que o D'Arthur é a minha mãe. Mas, como que eu posso ter certeza absoluta? Porque o D'Arthur falou pra ele também que o rei não era quem ele aparentava ser. Que ele fazia coisas absurdas. E que ele não é o lado certo da história. Aí, quando ele volta, o rei chama ele pra conversar. Pra saber o que o D'Arthur falou pra ele. E ele fala... Não, não encontrei D'Arthur nenhum, gente. Eu vi o mago aqui. Ele com todas as coisas remoendo. Ele conta pra equipe dele também quem o D'Arthur é. E todo mundo fica chocado. E todo mundo fala assim... Não, não tem como. É impossível isso acontecer. E, inclusive, eles acreditam muito menos na questão do rei ser o lado ruim da história. Porque pra eles é muito difícil acreditar que o rei seja o ruim de toda a história, sabe? E aí, no final, que é o ponto ápice desse livro, tá, gente? Que é quando o Lesgo, o rei, chega pertinho do Lesgo e fala assim... Ai, muito obrigado, não sei o quê. E nesse exato momento, o Camus ficou tenso no ombro do Lesgo. Apareceu e mostrou o rabinho, apontou o rabinho pro rei. O que que acontece? Quando o Camus faz isso, é porque ele tá detectando magia em alguma coisa, em algum objeto, em algum lugar, em alguma pessoa. E ele detectou no rei. A sorte foi que o rei não viu isso. Isso eu não sei como também, tá? Isso aí tá meio contado aí no livro, mas tudo bem. E aí, quando ele detectou, o rosto do rei meio que bruxuleou, assim. Como é que fala isso? Meio que deu uma bruxuleada. Esqueci como é que fala. É um blur, não é um blur, é uma tremida, assim. Sabe como água turva? E aí, deu pra ver as feições de uma pessoa. E não tinha nada a ver com o rei que eles conhecem. E aí, o Lesgo viu também. E a Ingrid viu também. Que era uma pessoa que tava bem a favor do rei. Ela queria acreditar que o rei não faria isso, sabe? Aí, o que que aconteceu? O rei é um metamórfico, gente. E agora, o que que vai acontecer? A HarperCollins vai ter que me mandar o terceiro livro. Porque eu não vou conseguir dormir sem saber o final dessa história. Eu só sei que eu preciso do terceiro livro. Tá bom? HarperCollins, vocês vão ter que se virar. E onde essa história vai parar? Como é que o Lesgo vai falar com a mãe dele? Ai, meu senhor Jesus Cristo. Eu amei essa história. Ela é muito daquelas histórias, assim, de fantasia pra você relaxar. Esse aqui, ele é infanto juvenil. Mas ele tem uma pegada que você consegue entender e entrar na história. Entrar nessa vibe, mesmo sendo mais velho. Mesmo não sendo o público-alvo do livro, sabe? Esses dois livros, claramente, pra mim, poderia virar um filme. Aqueles filmes gostosos de Sessão da Tarde, sabe? Muito melhores que Aragorn, inclusive. E é isso. Se você quer ler uma fantasia gostosa pra descansar a mente. Pra entrar na história. E ser algo mais lúdico, fantasioso. Mas que tem, assim, uma fantasia que você sabe que vai dar tudo certo no final. Mesmo dando errado em alguns horários. Você sabe que vai dar tudo certo no final. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. De entrar em mais uma história comigo. Se vocês já leram esses livros, conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você quiser comprar, inclusive. Eu vou deixar o link aqui na Amazon pro livro físico. E também pro e-book. O primeiro livro tá disponível no Kingdom Unlimited. E o segundo tá R$9,90 no Kingdom também. Queria agradecer também o convite da HarperCollins. Pra entrar nesse universo de Lesgo e dos companheiros, né? Do Guardião do Bosque. Que foi uma experiência muito gostosa. Muito incrível falar sobre isso. E ler e entrar nesse... Nessa equipe de desajustados que se tornaram, assim... Minha família também. Eu vou morrer de saudade deles. Ah, você pode assistir os meus vídeos mais recentes no canal que estão aqui em cima. Ou você pode assistir a minha playlist só com livros de fantasia que tá aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Na minha bolinha aqui em cima, clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.